E nós já temos vídeo do nosso telespectador das pegadinhas de fim de ano, de aniversário, aquilo que você tem guardado escondido lá no seu celular, manda pra gente, vamos ver o vídeo, põe no ar pra mim. Ó, presepada, gente. Presepada, presepada. Eita, bagaceira. É, dois caíram, um caiu de rir. Puts, parece um espetinho de churrasco, coitadinho. Sem a carne, né? Parece um espetinho de churrasco sem as carninhas lá do espeto, ô meu Deus do céu. 12 horas e 37 minutos, tem polícia aqui nesse programa, Ricardo. Põe essa sirene. Um homem de 21 anos foi preso em um adolescente apreendido por policiais da 14ª SICOM. Eles são suspeitos de cometerem vários roubos em rotas de transportadoras, rotas que transportam aí os trabalhadores pro distrito industrial. E a polícia pede ajuda das vítimas. Se você foi vítima desses assaltantes, se você foi vítima dessas pessoas, tá aí o maior, o menor tá aí coberto, né? Se você foi vítima, vá até a delegacia e denuncie. Você precisa denunciar. Porque quando você denuncia, ele responde por mais um crime. Ele não responde só por um, ele responde por dois, por três, por quantos crimes ele tiver cometido, ele vai responder. Então vá até a delegacia e denuncie. São 12 horas e 38 minutos. Telefone pra denúncia 190 ou 181. No 181 você não precisa se identificar. Se identifica não, deixe que a polícia faça esse serviço e acabe identificando é quem, quem é o acusado. E principalmente, vai descobrir se tem outros envolvidos, porque eles não trabalham sozinhos. Agora, se você foi vítima, você que é empresário, empreendedor, tem um ônibus lá, foi vítima da rota, vá até a delegacia e faça um boletim de ocorrência, porque daí ele responde pelos crimes. 12 horas e 39 minutos, você pode participar do nosso programa da comunidade pelo 3307-3951 e 3307-3952. Tem evento, tem Poliana hoje, né? Você que está aí do outro lado, tem Poliana hoje no nosso programa, nosso programa da comunidade também traz notícias pra você. Hoje a gente vai conferir como que vai ser mais um capítulo das aventuras de Poliana. Roda aí pra mim, VT. Sejam bem-vindos ao Campo de Férias da Onze. Vai ser épico. Otto Monteiro vai se revelar. Sara, aproveite esse momento pra registrar as reações de alguns alunos. O coração de veterna! Mas o que está acontecendo aqui? E olha, a turminha mal chegou ao Campo de Férias e parece que já vai ter confusão, hein? E eu vou assistir pra ver 8 horas, você que tem do outro lado, 8 horas e 45 minutos é quando começam as aventuras de Poliana. A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. E aí E aí E aí Tchau, tchau.